Naturalmente, a gente tem problemas no respiratório, asma, alergia, e eu vou pedir para tomar precaução necessária para consultar o médico se você sente problemas. Isso é uma coisa que eu acho que é por causa de alergia, ataques de asma, problemas no respiratório, por causa de alergia, irritação do uovo, uovo do cuore, garganta com o uovo para irritar. Isso é uma quantidade de inconvenientes que você pode. O que é uma pessoa pode, mas é uma pessoa que busca shelter, se é uma pessoa, a gente tem que pagar o polvo para não morrer. A gente tem que pagar o polvo para sair. A gente tem que pagar o polvo para sair. A gente tem que pagar o polvo para sair. Para minimizar o efeito, não é? Plus, naturalmente, se você tem um problema, você pode consultar com o médico. Se você tem alguém que está sofrendo de alergia, não tem problema com asma, etc.